Olá pessoal, volto aqui às minhas redes sociais nessa tarde de terça-feira na TV Bordó aqui para dar notícias sobre o coronavírus aqui no nosso Rio Grande do Norte. O que vem me preocupando já há três mortes em 24 horas em Mossoró sobre o coronavírus, o Covid-19. E fica a minha indignação aqui, pessoas que estão vindo tirar dinheiro na Casa Lotérica aqui de Bordó, de outras cidades, de outras comunidades, não estão usando máscara. Sejam muito bem-vindos, pessoal, mas venham com máscara aqui, vocês que são de outra cidade, de outras comunidades que não sejam da nossa cidade e até mesmo da nossa cidade de Bordó, mas use máscara. A partir de hoje, vamos levar isso a sério, a coisa está só se alastrando a cada vez mais, está aumentando aí os casos aqui no nosso Rio Grande do Norte. Confirmados, já são 857 casos confirmados em geral aqui no Rio Grande do Norte. Em Corras Novos, já sabemos que tem quatro casos confirmados, três curados e aí ainda um para se recuperar, na verdade. Em Senhor Corá, já temos aí um óbito confirmado sobre o coronavírus. Minha preocupação é essa, né? Aqui em Bordó, a nossa cidade ainda não tem nenhum caso, graças a Deus. Vamos evitar dessa pandemia chegar aqui no nosso município, tá bom, pessoal? Olha, muito preocupante mesmo, gente. Em Mossoró, né? Mossoró, três casos aí com óbitos em Mossoró em 24 horas. O que eu vejo é transportadoras entrando na cidade de Mossoró, passando em Caicó, passando em Corras Novos, descendo para Serra Corá e descendo para Bordó. Isso aí é o que me preocupa, tá certo, pessoal? Então, já lhe digo aqui que óbitos, óbitos aqui no Rio Grande do Norte são 48 já, 48 mortes sobre o coronavírus, gente. É muito preocupante. Vamos evitar, vamos usar máscara, o álcool em gel, para evitar essa pandemia chegar na nossa casa, na nossa família e também na nossa cidade. Meu muito boa tarde a todos vocês, seguidores do nosso canal TV Bordó.